Música Superior Tribunal de Justiça entende que estudante que teve pequeno acréscimo de renda pode continuar com bolsa integral do ProUni. Paloma é estudante de jornalismo e faz estágio na área da profissão que escolheu. Ela já está terminando a faculdade e conta que se não tivesse conseguido uma bolsa do ProUni, nada disso seria possível. É muito caro para você fazer uma faculdade hoje, sem nenhum desconto. Então eu teria que pagar toda a parcela. E aí eu não ia conseguir pagar. Assim como a Paloma, mais de 68 mil alunos cursam ensino superior hoje com bolsa integral do ProUni. Já as bolsas parciais, que garantem 50% de desconto na mensalidade para o estudante, chegam a mais de 100 mil. E um caso envolvendo a concessão dessas bolsas chegou até a Justiça. Um aluno teve aumento de R$ 196,95 na renda mensal. Ao reativar a matrícula, ele foi informado que havia perdido a bolsa integral e passou a se enquadrar no desconto parcial, porque houve um aumento da renda per capita familiar em limite superior ao previsto na lei para a concessão da bolsa integral. O estudante argumentou que a renda não excede o valor estipulado, porque ele tem custos com pensão alimentícia e deslocamento para ir e voltar da faculdade, o que o impossibilita de arcar com as mensalidades. Ao analisar o caso na primeira turma, a relatora, ministra Regina Helena da Costa, citou precedentes do STJ que confirmam que o princípio da razoabilidade pode ser aplicado na interpretação da lei que define os critérios para a concessão de bolsas do ProUni. A relatora destacou que o aumento da renda familiar não representou uma mudança significativa que permitisse que o aluno arcasse com as mensalidades sem comprometer a subsistência. A decisão foi unânime. Legenda Adriana Zanotto